A Cunha menino, que beleza rapaz, nós estamos aqui no volume vinte e um das sessenta e nove às meia nove melhores piadas do Tonho, é a fuleiragem do Matuto Tonho do Escuro pra você aqui no seu canal do Youtube favorito, aqui no canal do Youtube você vai ouvir uma piada encangada na outra, então por favor se inscreva no canal Esbaforito, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho que é muito importante pra nós, se inscreva no canal, deixa o seu like, dedinho pra riba e ativa o sininho que é muito importante pra nós, se você tá ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, se inscreva no Tonho dos Coros Podcasts, é pra se lascar meu filho, eita coisa boa, vamos ouvir sessenta e nove piadas, uma piada encangada na outra, é pra nós dar muita risada, vai menino Homem rapaz, e num velório rapaz, aquela tristeza danada num velório né, aí a mulher olha pra uma amiga aqui e começa a rir desse jeito, o que é isso Zoraide, você tá rindo por quê? Aí ela diz, não, é o arranjo de flores mulher, o arranjo de flores que tá lá em forma de coração em cima do caixão, aí ela diz, ah qual é o problema, isso aí é uma homenagem dos amigos dele, é porque ele era médico, ele era o melhor cardiologista da cidade, ela diz, não, eu tô rindo por isso mesmo, você já imaginou se ele fosse o melhor ginecologista da cidade? Homem rapaz, dois bebos, chega na frente de uma boate rapaz, olha um pro porteiro assim e diz, ei, ei moço, eu poderia lhe fazer só uma pergunta aqui, aí o porteiro olha pra ele, fala logo rapaz, fala logo, não, 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 é que eu fiz uma aposta aqui com esse meu amigo? Eu só queria que você confirmasse aqui pra ele que não é verdade que a privada aqui dessa boate é de ouro, não é? O porteiro pega o B pela cintura assim, agarra os dois, leva lá dentro, olha pro músico lá e diz, Carlão, ô Carlão, tá aqui o corno que cagou dentro do seu trombone, olha. Olha esse negócio de casamento, a pior coisa do casamento não é o casamento em si, né? A pior coisa do casamento também não é a sogra, rapaz, é você saber hoje como é que será a sua mulher amanhã. Rapaz, é um desmantel, rapaz, os animais querendo fazer a fuleiragem também, olha mesmo, aí a ovelha junto com o carneiro, aí a ovelha chegou pro carneiro e disse, tu tem tão pouca lã, aí o carneiro olhou pra ela e disse, nós viemos aqui pra transar ou pra fazer tricô? Homem, no julgamento, rapaz, de um ladrão, aí o juiz vai e pergunta ao réu, né, desse jeito, ele diz, no momento do furto na loja de roupas, o senhor não pensou na sua mulher, na sua filha? Aí ele olhou assim e disse, pensei sim, senhor, doutor juiz, mas na loja só tinha roupa pra homem? Homem, julgamento, o juiz sofre, né, rapaz, tava lá no juiz aí, o juiz foi logo dizendo pro cabra que tava lá, o acusado diz, o senhor é acusado de ter partido uma cadeira na cabeça do seu vizinho, aí o réu de desse jeito diz, sim, Berantíssimo, mas na minha intenção era partir só a cabeça dele, não a cadeira. Professor de matemática, rapaz, ele levanta uma folha de papel, olha pra sininho, aí rasga a folha de papel em quatro pedaços, aí diz, sininho, se eu dividir essa folha de papel em quatro pedaços, com o que eu fico? Aí ele olhou e disse, quatro quartos, professor. Muito bem, e se eu dividir em oito pedaços, como eu fico? Aí ele olhou e disse, oito oitavos, professor. Muito bem, meu filho, e se eu dividir em cem pedaços, como eu fico? Papel picado, professor. Olha, atenção, que eu vou falar pra vocês agora a maior novidade no setor médico, né, rapaz, os cientistas inventaram agora na Inglaterra o novo remédio, é a indústria farmacêutica agora vai fazer uma revolução, é uma mistura, uma pílula agora que é a mistura, a metade de Viagra e a metade Dramin, é Dramin, aquele remédio, né? Aí botaram lá, rapaz, mas você sabe pra que é esse remédio? É pra você fazer amor com a sua mulher, todo dia, a vida todinha sem enjoar. Com misé de Otila, rapaz, tava horas lá no bato tomando cachaça, de repente ele vai e bate no balcão, né, e diz assim, ei, 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 você tem ovo aí, meu camarada? Aí o dono do bato diz, tem não, tem ovo não. Ixi, Maria, capara o cabo, ó. Com misé de Otila, rapaz, tava viajando no ônibus aí, sentou de lado de uma mulher bem bonita e gostosa, né? Aí foi logo perguntando a ela como é as coisas e tudo, aí ela toda mal-humorada com ele assim, aí ele diz, oi, minha senhora, eu fui couveiro muitos anos, viu? Aí ela diz, ah, que maravilha, então o senhor já enterrou muita gente, né? Aí a Zé da Otila diz, não, senhora, eu vendia couve na feira. Com mim num boteco lotado, rapaz, aquele negócio todo, o caba doido pra ir no banheiro, aí foi lá no banheiro, pegou, botou um bilhete assim, debaixo do chope dele, né? Cuspi neste chope, aí foi no banheiro, quando ele voltou do banheiro, aí tava escrito lá com outro bilhete, eu também. Rapaz, dois amigos vão tomar uma cerveja naqueles botecos bem vagabundos, né? E um deles vai e diz pro dono do bar, desse jeito bem alto, diz, ei, uma cerveja aí, copo limpo, por favor, viu? Aí o dono do bar chega, depois de um pouquinho, diz, qual dos dois pediu o copo limpo aí pro gente? Eita, o caba vai pro motel, todo animado com a namorada, aquele amor da molesta, né? Aí quando ele vai no banheiro, ele percebe que o caba tinha esquecido um tubinho de pomada lá, aí ele disse, ei, rapaz, vou passar aqui, isso deve ser um negócio pra dar tesão, né? Afrodisíca. Aí passou lá a pomada e tudo, um me fez um amor da molesta e tudo, aquele amor danado, ele disse, rapaz, essa pomada é boa, eu vou levar pra casa. Ele levou a pomada pra casa, quando ele chegou em casa, ele foi olhar no fundinho da pomada assim, né, pra ver o que é que tava escrito, tava desse jeito, pomada para Carlos, emudece, endurece e faz cair. E o funcionário da funerária, rapaz, vai perguntando o genro que tava lá, ajeitando o enterro da sogra, né? Aí foi logo dizendo, enterro ou cremação? Aí o genro vai, pensa um pouquinho e diz, rapaz, é o seguinte, os dois, manda fazer logo os dois aí, que é pra não ter nenhuma possibilidade dessa verra. Aí o cabo era professor da universidade, né? Chegou pros alunos dele lá e foi logo dizendo assim, ele disse, olha, muito boa noite pra vocês, eu estou aqui pra dizer a vocês que eu sou professor, porque eu domino as principais línguas do mundo, exceto uma. Aí o aluno se levantou e disse, qual professor? A da minha só. Homem, o português manéu, rapaz, chegou na zona, né? No bordel, né? Vai logo perguntando a cafetina, diz, quanto custa, quanto estaria custar um coito com uma das meretrizes? Aí a cafetina diz, depende do tempo, né? Aí ele diz, bem, pois suponhamos que chova. Homem, rapaz, na noite de núpia, rapaz, uma loura que tinha casado com um marido português, né, Joaquim? Aí foi logo dizendo pra eles, Joaquim, eu tenho uma coisa muito importante pra lhe dizer. Eles podem falar logo, lindinha. Não, não, mas eu acho que você vai se decepcionar. Ora, pois, fala logo que eu estou curioso. É, não, é porque eu não sou virgem. Francamente, Sofia, isso não é hora de nós falar em horóscopos, né? O meu doido vai exige pro diretor do hospício, isso eu não aguento mais não, eu quero uma cama bem forte. Aí o diretor olha e diz, mas por que você quer uma cama bem forte, rapaz? Você não é gordo nem nada, mas é porque eu tenho um sono muito pesado. Homem, dois velhos amigos se encontraram numa praça e começaram a conversar. Aí um diz desse jeito, rapaz, eu estou com muita saúde assim, porque eu nunca tomei remédio de qualidade nenhuma, rapaz. Eu não acredito em remédio. Olha, remédio só me faz mal. Aí o outro diz, pois, rapaz, a mim, meu caro, os remédios me fizeram muito bem. Aí o outro diz, oxê, rapaz, e o que é que você tinha? Uma farmácia. A patroa pega a empregada, rapaz, bebendo um licor, né? No cálice, né? Ela diz, não gosto disso não, viu, Raimunda? Ela diz, pois a senhora não sabe o que está perdendo, dona Rosa, isso é bom demais. Rapaz, vovô Emílio era fobado demais. Ô, velho brabo, rapaz, era grosso demais, né? E Tina Dils, uma vez, convidou ele para ir na casa dela. Quando o velho chegou, bateu na porta, que Tina Dils abriu, aí fez, oi, você veio? Ele disse, não, não sou eu não, eu vou vir mais tarde. Ô, mi, ô, mi afobado, era o vovô Emílio. Não tinha aparelho, não, rapaz, ali era demais mesmo. O velho, uma vez, tomou um banho de chuva de lascar, chegou em casa todo molhado, aí o vovô foi perguntar, caiu na besteira de perguntar ao velho, né? Ele disse, ei, meu velho, está chovendo, não é? Ele olhou e disse, não, é que eu ia passando na rua e todo mundo resolveu cuspir. O meu velho Emílio, meu avô, era afobado demais, certo? Era mais grosso do que cano de passatolete, rapaz. Uma vez ele vinha com um capacete na mão, né? Aí chegou, aí vovó olhou para ele e disse, ô, meu velho, você veio de moto? Ele disse, não, não vim de moto, não, é porque eu trouxe esse negócio aqui para botar na cabeça para não despintear os cabelos. Como uma senhora dos seus 70 anos, entrando no elevador, encontra uma menina bonita, gostosa, arrumada, né? Assim, com aquele biquinezinho, fio dental, né? Só que cobria mesmo o essencial. Aí a senhora vai e diz mesmo assim, diz, Minha filha, se sua mãe lhe ver com esse biquine, ela lhe mata. Aí a menina diz, mata mesmo, pois o biquine é dela. Aí o moleque sininho chega da escola toda animada, já logo dizendo à mãe dele, diz, Ô mãe, hoje nós tivemos aula de educação sexual, mãe. Foi tão legal, a professora falou de tudo. Aí a velha diz, mas meu filho, que beleza, uma coisa boa, tá certo. Aí ele foi lá para o quarto, rapaz, se trancou lá dentro e demorou lá umas duas horas, três horas. Na hora do almoço, a mãe, sininho, venha almoçar. E ele nem respondia, né? Sininho, venha almoçar. E o moleque nem respondia. Aí a mãe dele resolveu ir lá, quando abriu a porta do quarto, pegou o moleque no fraga, né? Aí olhou e disse, sininho, quando você terminar o seu dever de casa, pode vir almoçar, viu, meu filho? Rapaz, sininho, rapaz. Moleque curioso de lascar, né? Chega para a mãe dele e diz, Ô mãe, por que as mulheres só se casam de branco, hein? Aí a mãe dele vai dizer, É porque é o dia de muita alegria, meu filho. É o dia mais feliz da vida delas. Aí o moleque com aquela cara de pau dele, olha assim e diz, Ah mãe, então já sei. Por isso que os homens só se casam de preto, né? Rapaz, tem uns enigmas, né, que nós não podemos explicar. Olha mesmo as coisas da televisão, né? Por que os Frinstum, os Frinstum, comemoram o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo? É, como é que Tazan conseguia estar sempre barbeado, né? É, tem essas coisas. Por exemplo, se a Mônica é do mesmo tamanho de cebolinha e de cascão, por que eles chamam ela de baixinha? Por que Pateta, Pateta, que é um cachorro, andereto, veste roupa e fala, e Pruto, que também é um cachorro, não faz nada disso. Na aula de português, a professora vai e pergunta a Sininho, diz, Sininho, na frase, o marido chega em casa, de surpresa, encontra a mulher no quarto. Onde está o sujeito? Aí Sininho vai e diz, Se não estiver debaixo da cama, está dentro do guarda-roupa. Rapaz, tem umas perguntas que não tem explicação, né? Por que nós abaixamos o raio do carro toda a vida que estamos procurando o número de um prédio numa rua? É, se depois que nós tomamos banho estamos limpos, por que é que lava as toalhas? É, e como foi que a placa É proibido pisar na grama foi colocada lá? Rapaz, não tinha um velho mais afobado no mundo do que meu avô Emílio, com um pregunte imbecil, rapaz, ele ficava brabo demais, viu? E ele estava no ônibus uma vez, né? Pegou um ônibus e foi descer do ônibus, puxou naquele negócio pra dar o sinal, naquela mangueirinha, pra dar o sinal, né? Puxou pra dar o sinal, o motorista vai e pergunta pra ele. Se é, vai descer? Ele olhou e disse, não, vou descer não, eu só estou testando pra ver se funciona. Homem não tinha cabra mais afobado do que vovô Emílio, não. Homem era afobado demais. Ele estava num prédio, rapaz, esperando o elevador no térreo, né? Aí chega o assessorista e quando abre a porta do elevador que vovô Emílio entra dentro do elevador, o assessorista cai na besteira de perguntar. Se sobe, aí vovô Emílio diz, não, eu vou por lado. Rapaz, e garçom abestalhado, gosta de fazer umas perguntas imbecil, né? Vovô Emílio chegou com vovó, rapaz, no restaurante, aí o garçom vai e quando ele senta na mesa, o garçom diz, é pra dois? Ele diz, não, não, eu vou comer e ela vai ficar só assistindo. Homem, vovô Emílio era afobado demais, rapaz. E religioso, né? Ele estava pagando umas promessas uma vez lá no monte de Carnaúba e, rapaz, quando ele ia arribando no monte, né, de joelho, subindo as escadarias, 380 degrau, rapaz. E ele subindo as escadarias de joelho, tinha uma repórter lá que estava fazendo a cobertura do evento, né? A repórter foi entrevistar ele e disse, o senhor está pagando promessa? Ele diz, não, não, é que eu sou muito alto, tá certo? E eu ando assim que é pra não chamar a atenção. Rapaz, não tem um velho mais afobado no mundo do que vovô Emílio, não. Ô, velho brabo da molecha, ali era afobado, meu filho. Mais grosso do que papel de enrolar prego, viu, meu filho? Aí o velho, rapaz, estava lá naqueles corridas de cavalo, no joque, né, jogando e tudo. Chegou uma senhora muito educada, olhou pra ele e disse, o senhor gosta de corridas de cavalo? Ele disse, não, eu só venho aqui pra sofrer. Aí o desempregado, aí pergunta pra outro, né, diz, rapaz, você não se cansa, não, de ficar tanto tempo sem fazer nada? Às vezes eu me canso sim. E o que é que você faz? Eu deito um pouco pra descansar, né? Um cliente chega no shopping, né, e é mal atendido por uma vendedora que atende mal, que é o diabo. Aí ele diz, sabe, quando você fala, me lembra o mar. Aí a vendedora diz, e eu impressiono tanto assim? Ele diz, não, enjoa. E a patroa fica braba com a empregada nova, né, e vai logo dizendo assim, você está muito relaxada, Maria. Olha essa poeira desses móveis. Parece que tem mais de dois meses. Aí ela diz, então não é culpa minha não, viu, patroa? Eu só tô aqui há um mês. Eita, desmantei lá mesmo, a dona da casa tava tomando banho, né? Aí a campainha toca. Aí ela pede pra empregada ir atender. Daí a pouco a empregada volta e grita desse jeito e diz, dona Rose, dona Rose, é um tal de seu ramalho. Ah, agora eu não posso não, agora eu não posso atender. Dá meu telefone pra ele. A empregada vai lá, arranca o telefone da parede e entrega o nome. Rapaz, em um departamento pessoal de uma empresa grande, o cabra chega atrás de um emprego, aí o chefe lá de desse jeito. Então o senhor deseja ocupar a vaga de contador em nossa firma. Exatamente. O senhor tem aí uma recomendação do seu emprego anterior? Bom, bom, eles me recomendaram que eu procurasse outra firma. Homem e uma empregada, rapaz, que arrumou um emprego que fazia pouco tempo, a patroa vai dizer desse jeito e diz, olha, Zefinha, nós tomamos café de manhã às oito horas, tá legal? Aí ela diz, tá bom, patroa, tá bom. Se eu não tiver acordada, não precisa me chamar não, que eu tomo café mais tarde, viu? Rapaz, no primeiro dia de emprego, o Zefinha tava lá sozinho, o telefone toca, ela vai atender e diz, arô! Aí o cabra que tá lá do outro lado diz, de onde está falando? Ela diz, daqui da sala. E um pedreiro, rapaz, no meio do serviço, liga pra casa dele e diz, a mulher toda preocupada, diz, mulher, você não queira saber, eu escapei de boa, rapaz, caí da escada de 15 metros. Aí ela diz, ai, meu Deus, e você tá muito machucado? Não, não, nem um pouquinho, eu ainda estava no segundo degrau. Homem, um comerciante, rapaz, já morrendo, eita, agonizando, lá, confessa pro sócio deles. Preciso lhe dizer, eu roubei cem milhões da nossa firma, eu fiz um acordo secreto com os nossos concorrentes, eu visitei a sua mulher quando você foi viajar, e eu... Aí o outro olhou e disse, estamos quites, meu amigo, estamos quites, foi eu que te envenenei. Homem, uma loura, chega numa farmácia com o bebê no colo e vai logo dizendo desse jeito pro farmacêutico, disse, moço, eu poderia usar a sua balança de bebê? Aí o farmacêutico diz, infelizmente, a nossa balança de bebê está quebrada, mas nós podemos calcular o peso do bebê se pesarmos a mãe e o bebê junto na balança de adulto, e em seguida nós vamos e pesa a mãe sozinha, aí nós diminuímos o peso. Aí ela diz, pena, pena que não vai dar certo, que eu não sou a mãe dele, eu sou a tia. Homem, num dia de visita num hospício, um médico vai e pergunta pra um doido interno lá, né? Por que você está aqui? Aí o doido diz, é um grande erro, eu não sou louco. Como assim? Me botaram aqui só porque eu gosto de pizza. Mas o que tem a ver? Tem nada de errado a pessoa gostar de pizza. Eu mesmo adoro pizza. Aí o doido diz, ah, então você precisa dar uma chegadinha lá em casa, eu tenho umas 20 malas cheinhas de pizza. Homem, um doido, estava no hospício jogando paciência, né, com os baralhos lá e tudo. Aí o outro, olhando ele, aí chega pra ele e diz, ei, rapaz, você está roubando você mesmo, rapaz, eu vi. Aí o outro diz, ei, 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 não espalha não, não espalha não, eu estou me roubando há anos, rapaz. É mesmo, rapaz? E você nunca descobre? Não, não, eu sou muito espalha. Em um hospício, rapaz, estava lá um visitante, né, de repente ele se depara com um doido, sentado, rapaz, num pátio, com uma vara de pescar na mão, uma isca mergulhada dentro de um balde, cheio de água, né. Aí ele chega e pergunta, o que é que o senhor está pescando? Ele diz, rapaz, otários. E o senhor já pegou algum? Se você é o quinto. Rapaz, e uma mãe, foi visitar um doido no manicômio, né, um filho doido. Aí chegou lá, quando já estava indo embora, aí disse, quer que eu traga alguma coisa da próxima vez, meu filho? Aí ele diz, sim, mãe, eu preciso de um relógio que diga as horas. Oxente, meu filho, e esse seu relógio aí não diz as horas, não? Não, não, eu tenho que olhar. Homem, rapaz, olha mesmo no hospício acontece uns troços de matelado, né, o doido chega na sala do diretor, aí com o vidrinho na mão e vai logo dizendo para o diretor desse jeito, ei, 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 doutor, olha aqui, eu acabei de inventar um remédio que deixa a gente com o poder de adivinhar as coisas. Aí o médico abre o vidro, rapaz, e cheira, aí diz, que conversa é essa, rapaz? Isso aqui é mijo, rapaz, é urina. Aí ele diz, tá vendo, adivinhou, tá vendo como o remédio é bom? E um doido inteligente de manhã chegou para outro e disse, rapaz, eu arrumei uma forma de nós sair daqui, desse, desse quatro. Diz, e como é? Vamos fugir. Mas como é que nós foge? Ele diz, nós, nós vamos fugir pelo buraco da fechadura. O outro diz, e como é, rapaz? Isso é o seguinte, tu vai, corre aqui, tu vai primeiro, tá certo? Vai, faz carreira e passa pelo buraco da fechadura que depois eu vou atrás de tu. Aí o doido mais abestalhado pegou e foi, rapaz. Quando ele fez carreira, meteu a cabeça na porta e caiu no chão, olhou e disse, mas rapaz, o que foi que houve? Ele disse, homem, eu acho que deixaram a chave na porta. Homem, um dia eu peguei o jornal e aí estava escrito lá uma matéria desse jeito. Diz, maluco com mania de ser papel carbono, foge do manicômio. Até o momento, a polícia já conseguiu prender três cópias e continua a captura do original. Eita, rapaz. E a mocinha vai toda chorosa na delegacia, chega lá e diz, quero registrar uma queixa. Acabei de ser violentada por um débil mental. Aí o delegado pergunta, e a senhora tem certeza que ele era um débil mental? Absoluto, eu tive que ensinar tudo a ele. Rapaz, mané putense, meu primo, né, rapaz? Estava lá na frente de um boteco, passando vaselina no jegue dele, aquele negócio todinho, jegue mago, rapaz, todo lascado. Aí passou um esperto, olhou assim e disse, ô gente, mané, tá passando vaselina aí nesse jegue pro quê, rapaz? Ele disse, não, rapaz, é que eu vou vender ele e ele só vale um real, eu vou botar ele lá na feira, eu vou pedir mil real, eu sei que os cabarrão mandam enfiar naquele canto, aí já tá com a vaselina. Depois de dois anos que Zefinha foi-se embora de Picuí pra morar assim em São Paulo, aí voltou pra Picuí num carrão, rapaz, ei, pro carrão último tipo assim, né, importado e tudo, aí dizendo que tinha um apartamento em São Paulo, tinha umas coisas, tudo, aí a mãe dela olha pra ela e diz, mas minha filha, eu estou muito orgulhosa de você, viu minha filha, que coisa boa, olha, eu vou dizer um negócio a você, você é muito bacana porque você saiu daqui com a mão na frente e outra atrás, como é que você conseguiu tudo isso? Ah, mãe, foi fácil, eu simplesmente tirei a mão da frente, depois de um tempo eu tirei a mão de trás também. Rapaz, eu bebo, Zé de Otila, chega na igreja, tá todo mundo lá na igreja lotado, aquele negócio, ele vai logo gritando, ei, atenção, tá todo mundo convidado pra ir no meu aniversário amanhã, viu, lá em casa, vai ter muito forró lá, vai ter um pagode, tudo, tô esperando vocês. Aí todo mundo olha assustado pra ele assim, ele de repente, rapaz, quando olha o padre, bota a cabeça fora do confessionário assim, ele olha pro padre e diz, e você não precisa ficar nervoso, você que tá cagando aí também tá convidado. Rapaz, e a loura, toda gostosona, rapaz, sendo entrevistada numa agência de emprego, o entrevistador começa a perguntar, diz, a senhora pretende trabalhar? Sim. Nome? Caroline Blizzini da Silva. Idade? 22 anos. Escolaridade? Segundo gal, completo? Sexo? Ah, só se o salário foi muito bom. Minha loura foi buscar o filho na escola, aí vai logo perguntando o menino, diz, e aí filhote, como é que foi a aula hoje? Ela diz, ah mãe, foi muito legal, hoje nós aprendemos álgebra. Aí ela diz, que bonitinho, fala pra mamãe como se fala bom dia em álgebra. O meu português foi se meter sequestrador lá mesmo, aí sequestrou o rapaz e mandou uma carta com um pedaço de orelha cortada para os familiares, né? Aí o familiar lê lá, a carta tem lá, essa é a orelha minha, mas a próxima pode ser a dele. homem, uma morena americana e uma loura brasileira se encontraram, né? Aí a morena vai dizer desse jeito, e nós fomos as primeiras a ir à lua. Aí a loura que não queria ficar atrás disse desse jeito, e nós, as louras, somos as primeiras que vamos chegar ao sol, minha filha. Aí a outra disse, ao sol? Mas se vocês forem ao sol, vocês vão morrer queimada. Aí a loura disse, alô, você acha que nós somos burros, nós vamos à noite. Rapaz, é um negócio desmantelado, a preocupação com os filhos é de lascar, né? No Japão, uma mãe estava olhando a bolsa da sua filha e encontra uma lata de cerveja, aí vai logo dizendo assim, ai meu Deus, será que minha filha é alcoólatra? Na Inglaterra, uma mãe estava olhando a bolsa da filha e encontra um maço de cigarro e diz, ai meu Deus, será que minha filha está fumando? Aí lá em Portugal, a mãe achou na bolsa de uma filha uma camisinha desse jeito, disse, ai meu Deus, será que minha filha é alcoólatra? Rapaz, a empregada era nordestina, certo? E trabalhava com português, Manel, né? Aí chegou para ele e disse, seu Manel, o senhor me ajuda a botar remédio no buraco do rato? Aí ele diz, desse jeito, ajudar eu ajudo, mas tu seguras o rato? Minha loura, rapaz, gostosa demais, maravilhosa, vai e liga para o ginecologista e diz, doutor, ô doutor, por favor, ontem, após o exame, eu acho que eu deixei a minha calcinha aí. Aí o doutor disse, não, não deixou não. Ela disse, ah, então desculpe, eu acho que eu devo ter deixado no dentinho. Aí, rapaz, na universidade, aí é que o desmantelho é grande, né? Estavam os alunos tudo lá e os diretores inventaram um concurso para os alunos fazerem uma frase, quem fizesse a melhor frase sobre a mulher, assim, ligada ao curso deles, né? Aí o pessoal de medicina foi lá e lançou a frase dele, disse, ninguém conhece o corpo da mulher como nós. Aí o pessoal de direito vai e manda a frase, de que adianta conhecer o corpo se só nós sabemos fazer direito? Eita, já estava quase eleita a frase do pessoal de direito, aí vem a turma de agronomia, uns conhecem bem, os outros fazem direito, mas ninguém planta mandioca como nós. Rapaz, e o delegado chega para o genro da vítima e diz, desse jeito, disse, eu não consigo entender como é que o senhor, rapaz, ao ver um homem agredindo a sua sogra, pode ficar de braços cruzados só olhando um negócio desse, aí o genro vai e diz, desse jeito, disse, pois é, doutor, é que eu, rapaz, eu até, estava com vontade de fazer alguma coisa, mas, o delegado interrompe, mas o que, mas o que? Ele diz, não, não, é o seguinte, rapaz, eu achei que dois caras batendo numa veinha, rapaz, era muita covardia, rapaz, 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 e o cabo é desesperado no telefone, vai logo gritando, alô, 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 por favor, a minha sogra, é a minha sogra, ela está querendo se atirar pela janela, aí o cabo do outro lado do telefone, meu amigo, o senhor está enganado, aqui não é do corpo de bombeiro, não, aqui é da carpintaria, ele disse, não, 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 é isso mesmo, é porque a janela não está querendo abrir, rapaz, 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 coleira, vivi viajando para o Paraguai, aqueles negócios todos para vender aquelas muambas, né, e quando foi um dia, rapaz, aí passaram lá na Polícia Federal e tudo, quando chegou do outro lado, aí a mãe olhou para a filha e disse, como é que você conseguiu, minha filha, passar com esse relógio de pulso na fronteira, aí a menina apontando para a virilha, disse, desse jeito, foi muito fácil, mãe, eu escondi aqui, aí a velha disse, mas minha filha, por que é que você não me falou, que aí eu trazia um computador, rapaz, dois advogados, aí dentro de um carrão importado, pararam no sinal de trânsito, de repente, o que estava no banco do passageiro, percebeu que chegou um cabra numa moto de lado, do motorista, né, e o motorista não percebeu nada, o advogado que estava dirigindo não percebeu nada, aí o cara enfiou a mão no revólver assim para assaltar, o que estava no banco do passageiro, enfiou a mão no bolso, puxou cem real e deu o advogado que estava dirigindo, disse, toma aqui, ele disse, o que é isso, o que é isso, se não é aquele cem real que eu estou lhe devendo, toma aqui. Homem dois bebos chegam num velório, rapaz, aí um dele olha para o outro assim e diz, quem é o defunto? Aí o outro diz, sei, sei não, deve ser aquele que está deitado no caixão, né? Homem dona Tita, rapaz, tinha um marido manguaceiro, daqueles cachaceiros, de lascar, né rapaz, quando foi um dia ele chegou em casa, bebe até a merda, a velha já estava braba, aborrecida, aí diz, ai não, eu não aguento não, você está bebo de novo, rapaz, aí o marido pingou, só olha para ela assim, de novo não, de novo não, ainda é a mesma cachaceiro, de novo, cachaça de onda, se o viz é seu maior tesouro, aqui tem bom, no cantão, entre os coros, eita, gostou meu filho, deu muita risada, muito legal, né? Toda semana tem, é, 69 melhores piadas do Tony, as 69, porque de 69 é melhor ainda, viu? Então se você gostou, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, aqui no canal do YouTube, a Tonho dos Coros, é muito importante você se inscrever, deixar o seu like, e ativar o sininho, e também deixar o seu comentário, que é importante para nós, muito obrigado aí, tá certo? Indica para os teus amigos, se você está ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, se inscreva no Tonho dos Coros Podcasts, sumando aqui vem, tem mais, uma piada encangada, na outra as 69 melhores piadas do Tonho, a cunha menino, até sumando aqui vem, um abraço para tu e para aquele foda-fome!